Estamos com o doutor Renato Bastos, ele vai nos falar hoje sobre ultrassom no dia a dia no consultório de ortopedia. Tudo bem, doutor? Doutor, quando o senhor usou o ultrassom pela primeira vez? Na verdade, a primeira vez que eu vi o ultrassom dentro de um consultório foi quando eu fiz um curso de artroscopia do ombro na Alemanha e nesse curso em Essen, um grande colega meu, nos consultórios ele tinha dois aparelhos de ultrassom e todo paciente pós-operatório, ele olhava rapidamente onde 30, 40, 50 segundos o ultrassom no consultório para avaliar o seu pós-operatório. E daquele momento em diante, começou a me chamar a importância do ultrassom dentro do consultório para visualizar justamente as patologias ortopédicas. E eu verifiquei nessa ocasião que o Heris, chamado Heris Jorjusis, ele praticamente não pedia ressonância do ombro. Raramente ele pedia uma ressonância ou uma tomografia. Sempre no pré-operatório dele, ele já quase que laudava dentro dos seus históricos o tipo de lesão que esse paciente apresentava. Se era lesão de manguito, se por acaso era uma rotura do subscalcular, se apresentava uma bursite ou uma tendinite. E eu comecei a me interessar desde aquela ocasião sobre o ultrassom. E logo verifiquei que a curva de aprendizado era uma curva de aprendizado bastante longa. Mas eu achava que valeria a pena seguir adiante. Certo. E qual a relação entre o ultrassom e a ressonância magnética? É justamente, é muito fácil nós olharmos uma ressonância e visualizarmos o laudo de um radiologista. Mas na maioria das vezes o radiologista não tem uma visão dentro da cirurgia de ombro. Às vezes ele não valoriza muito uma lesão do subscalcular ou uma lesão do peitoral maior, assim como uma bursite de ombro. E é difícil associar a ressonância à real sintomatologia paciente. Diversas ocasiões no meu consultório eu vejo que o paciente tem lesão de supraespiroso, uma lesão de um outro tendão, quando a natureza da sintomatologia não tem nada a ver com o tendão lesado. É apenas uma bursite de ombro. Porque aquelas lesões, muitas das vezes ele já carregava no passado por anos e anos e ele nunca reclamou da lesão de supraespiroso. E a sintomatologia dele é para a bursa. E às vezes uma infiltração na bursa resgata o tempo passado em que ele não tinha nenhuma sintomatologia e já convivia e vai conviver com a lesão de supraespiroso, principalmente para as pessoas idosas, acima de 60, 70 anos de idade, que muitas das vezes a gente câncer é observado no nosso consultório, pacientes que já foram operados na tentativa de suturar um tendão e a sintomatologia continuava. Não vale a pena o ortopedista operar o paciente em função de um laudo, de uma ressonância. Por isso que eu tenho a certeza absoluta que o ultrassom ele tem que ser muito valorizado da sintomatologia do paciente com aquilo que o ortopedista enxerga no ultrassom. Certo. E quais são os procedimentos que podem ser realizados através do ultrassom? Olha, à medida que a gente vai estudando o ultrassom, vai abrindo um universo muito grande. No início, eu só olhava se a gente tinha ou não lesão do tendão de supraespiroso ou lesão de um autentinite ou abursite. À medida que a gente vai estudando o ultrassom, a gente consegue enxergar diversos outros diagnósticos que antes passaram desapercebidos. Por isso que a gente fala, o ultrassom é uma curva de aprendizado longo. Necessita de alguns anos do ortopedista olhar, olhar e sempre estar olhando o ultrassom junto com seus pacientes. O ultrassom hoje é quase que o meu estetoscópio para um clínico, em que quase que o paciente no meu consultório, que ele tenha sintomatologia do punho ou do cotovelo ou do ombro, eu já vou fazendo o ultrassom em cima da minha mesa, o ultrassom já entra ligado no meu consultório e é a última coisa a se desligar. Eu apago a luz quando eu vou embora, desligo o aparelho de ar-condicionado e desligo o aparelho de ultrassom. Eu posso dizer que em poucos meses, em torno de uns dois, três anos, eu já fiz centenas e centenas de exames. Não dou lá, apenas um exame para o meu conhecimento como auxílio diagnóstico. Da mesma maneira que a gente tem, às vezes, olhando uma radiografia ou uma ressonância ou uma tomografia, eu auxílio no meu diagnóstico do dia a dia. Ou seja, qual o caminho que eu devo seguir. Entendeu? E a última pergunta, doutor, qual o futuro do ultrassom? Como é que o senhor vê esse futuro do ultrassom? O ultrassom hoje, ele está ganhando um espaço enorme com diversos colegas que dão cursos. Eu tenho um grande mentor dentro de mim, que é o doutor Luiz Felipe, que você também conhece ele, em que, há alguns anos atrás, ele realizava as suplementações dentro do meu consultório, que eu o convidava. E é a partir dele que me motivou o estudo no dia a dia com o ultrassom. E o ultrassom vai substituir muito a ressonância, a tomografia. Não que a ressonância vai perder o lugar. Tem o lugar dela, assim como o da tomografia. Mas o ultrassom, eu vejo como ele é mais importante do que a radiografia no ambulatório do dia a dia, daqueles ortopedistas especialistas, né? Em ombro, cotovelo, em quadril, em joelho, enfim. Ele é um upgrade muito grande. E ali, como é um exame dinâmico, a gente olha a articulação funcionando, a gente mobiliza a articulação. O diagnóstico, ele é muito mais preciso. Ele é mais assertivo. Hoje eu realizo uma série de procedimentos com ultrassom, como a viscossuplementação, ou então as infiltrações teleguiadas, com roupivacaína, corticoides, e o resultado simplesmente é fantástico. A gente consegue acertar com uma agulha, especificamente, um espaço, às vezes, de um, dois milímetros de espessura para injetarmos a medicação no local correto. Aí outros colegas falam, Ah, mas eu consigo fazer a infiltração de quadril e de ombro sem o ultrassom. E você olhando dentro da bibliografia, por exemplo, em quadril, quase que 70% de todas as infiltrações em quadril não existe a precisão quando aquela você realiza com o ultrassom. Então, o ultrassom, eu acho que vai entrar para o arsenal terapêutico do ortopedista e muito em breve, talvez em alguns anos, nós vamos ter um aparelho de ultrassom em cada consultório de um especialista ou dentro da subespecialidade da ortopedia. Quer ser especialista de mão, de ombro, de quadril, de joelho, de tornozelo. Eu tenho verificado que diversos são os pacientes que hoje chegam ao meu ambulatório procurando o médico especialista que faça o ultrassom dentro do consultório. O paciente se sente muito mais seguro com o resultado, com o diagnóstico e com o procedimento que nós vamos realizar. Olha, você tem isso, tem que fazer a primeira opção essa, a segunda essa, a terceira essa. Muitas vezes eu tenho um paciente que vamos começar com a fisioterapia, daqui a 60 dias a gente faz uma infiltração, daqui a 120 dias a gente suplementa o seu. É, até para o paciente mesmo, é muito importante porque ele já sai sem a dor, ou talvez alivie a dor, porque foi visualizado através do ultrassom, a opção vai diretamente... Ele sai com o diagnóstico preciso. Exatamente. Então, ok, doutor Renato, muito obrigado, está um esclarecimento maravilhoso e vamos na próxima falar um outro assunto. É sempre olhem o QR Code à nossa direita, não é isso? Olhem o QR Code que ali vocês vão entrar diretamente no nosso site e ter outros esclarecimentos adicionais. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Renato.